Fala galera, se você quiser aprender a fazer esse lindo tampo de mesa branco pitaia A foto tá descendo aí, você compara pra ver como é que ficou bem perfeito Utilizando lápis de cera, massa acrílica e mais os talentos da WDC Dá um requinte de detalhe, mozão Não perca o passo a passo que ficou o quê? Coisa linda! Valeu galera! Fala galera, do canal WDC Pintura e Efeitos Pra mais um projeto daquele reitona, um projeto inovador Devido a gente replicar alguns granitos Me pediram para me fazer o branco pitaia, tá galera? É um mármore bem top, a gente já reproduziu o branco dallas Esse diferente do branco dallas, que o branco dallas é uma cor diferenciada Esse o que vai ser utilizado? Lápis de cera, massa acrílica e pigmento O que é isso? É verdade? Verdade! Olha aqui, nós vamos utilizar lapis de cera Tá até com preço aqui, pagamos R$5,90 cada caixinha Eu só vou utilizar a cor preta, tá? Só o lápis preto Pega o ralador aí do teu mozão aí Ou compra um ralador novo, tá? Esse aqui é só pra gente usar pra isso mesmo Um raladorzinho desse também é bem barato Massa acrílica, uma espátula e uma desempenadeira, né? Espátula e desempenadeira, tá? Pra gente poder fazer esse processo Qual o primeiro processo? A gente vai ralar o lápis de cera Porém, se você notar o branco pitaia Ele tem granulações de preto bem pequeno e algumas maiores Então o que a gente faz? A gente vem aqui, tem um lado que é menor e tem um lado que é maior A gente pode vir aqui e ralar umas partículas maiores, ó Tá vendo? Maiores e umas menores, ó Nesse outro bem pequenininho aqui, ó Que vai dar o quê? Essas partículas menores Então depois, claro que a gente vai ralar esse lápis de cera dentro de um potinho E vamos misturar com a massa E a gente vai seguindo um passo a passo que vai ficar o quê, mozão? Coisa linda Lembrando que esse processo que eu tô fazendo é pra você que quer revitalizar tua mesa Você que quer fazer em cima de uma bancada de concreto Isso não serve pra fazer no piso, tá? Devido a gente tá utilizando massa acrílica Isso é pra fazer em cima de bancadas, tá? E depois vai levar uma proteção aqui em cima Então vou ralar o meu lápis de cera aqui, tá? Da forma que eu expliquei pra vocês E já já a gente vem misturar com a massa pra mostrar Depois que eu pego um marco, mostra ele assim, o que que é isso? Que eu vou tirar uma foto Isso, agora encosta ele inteiro assim É como se é parado Senão a foto fica ruim Vai Olha isso, mostra e levanta pra ver o que que tá acontecendo Ó, já ralei, tá? Todo meu lápis de cera aqui que a gente faz agora Vamos botar massa acrílica, tá? Esse é o primeiro passo, ó, massa acrílica Claro que você vai raspar a quantidade que você achar que é o teu tampo aí, tá? Se quiser bota menos, bota mais A quantidade de lápis de cera vai determinar os pontos que vão ficar preto Lembrando que isso vai levar um lixamento, tira um pouco, tá? Mas a gente vai botar um tanto aqui que dê pra parecer o mármore, né? Que é o branco pitaia E vamos, vai ficar bem lindo Ó, simplesmente é isso A gente vai botando massa e vai misturando, ó E lembrando que aqui eu vou fazer dois tons de massa, tá? Porque o branco pitaia, ele é cinza, branco com pontos pretos, tá bom? É só depois de vocês pesquisarem no Google aí O que que é o branco pitaia Que vocês vão entender o que que eu tô falando Olha aqui Uma camadinha que vocês vão usar É, dois milímetros, tá? De camada Pra gente poder fazer esse trabalho Olha aqui Dennis, mas sumiu É, some mesmo No lixamento é que vai mostrar Esse que tá aqui não tem problema A gente passa a espátula aqui, ó E pega e passa pra massa, ó Não tem problema nenhum, tá vendo? Uns pontos vai ficar mais escuro Outros pontos mais claro Como eu falei Dependendo do que você queira Bota mais ou menos lápis de cera, tá? Lembrando que aparentemente Quando você aplica, você não vê nada Você só vai ver depois de seca e de lixar Que aí vai aparecer os pontos Aí vem o brilho, coisa e tal Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouco de massa aqui, ó Tá vendo? Vou até fazer agora pra vocês poderem Tá vendo também? Pouca massa, ó Pouca Pode ser Uma bandeja separada Aqui como é teste Eu tô mostrando pra vocês, ó O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um tom de cinza Tá? Bem clarinho, ó Como é que é tom de cinza? É uma gotinha só E você vai botando aos poucos E vai fazendo a mistura Ó Não preciso mais do que isso Tá vendo? Ó Já cheguei num tom de cinza aqui, ó Tá vendo? O que que nós vamos fazer? A gente vai aplicar sempre um pouco desse cinza Com um pouco do branco Pra gente criar uns veios bem sutil Branco e cinza, tá bom, galera? Então o que que eu vou fazer? Vou juntar toda a minha massa Vou organizar o meu tampo aqui E vou vir pra aplicação pra vocês verem como é que fica Vamos pra aplicação Como é que a gente faz, ó Branco Cinza bem pouco, tá, galera? Cinza só um pouquinho Só pra gente criar um manchamento, ó Cinza bem pouquinho O que que a gente faz? Aí você não tem Não tem forma de aplicação, tá? Ó Você tá vendo que o cinza já tá dando Bem sutil Tá dando pra pegar, moza? Tá, tá sutil O cinza ele tá dando bem sutil Característica do branco pitaya, tá? Que ele leva um cinza bem sutil, ó Ele não é todo cinza Ele é um branco com as manchas cinza Ou mais forte Ou mais fraca Aí depende de cada um, ó Vou pegar mais um pouco Mesma coisa aqui, ó Pouco cinza, tá, ó Eu passo um pouco de cinza na massa E dou uma mexida na massa, ó Pra que ele pegue em umas partes E não pegue em outra, ó E venho aplicando, ó Você vê que ele tá, ó Pega em uma parte E não pega em outra Essa é a característica do branco pitaya, tá, galera? Não esquenta a cabeça com os altos relevos Que na hora do lixamento A gente tira isso tudo, tá? Vai ficar tudo uniforme Então agora simplesmente fazer o quê? Aplicar, tá? Sempre lembrando de botar um pouquinho de cinza, ó No meio da massa Uns lados você bota um pouquinho mais Outro um pouquinho menos Pra manchar uma parte diferente da outra, ó Você vê que aqui já manchou um pouquinho mais, ó Essa é a característica mesmo do branco pitaya, ó Interessante é fechar todo o tampo, tá, galera? Lembrando que na hora do lixamento Uns pontos desses vão ficar mais fortes E outro mais fraco Que é característica do mármore também, tá, bom? Mármore, a gente fala mármore, mas é um granito, né? O branco pitaya, ele é um granito, tá, galera? Olha que lindo que já tá ficando Olha o flocado que já tá dando Denis, mas tu já fez um D Sim, eu fiz, mas era branco dalas, tá? Não era branco pitaya Esse é o branco pitaya Então o que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar essa camada É uma única camada mesmo que eu vou aplicar, tá? Por isso que eu dou de 2 a 3 milímetros, ó Não vou aplicar mais do que isso E esperar secar E vamos vir pro lixamento, tá bom, galera? Então eu vou aplicar isso aqui E já já a gente volta Galera, olha o espetáculo que tá ficando Lembrando que esse granito que nós estamos replicando Ele tem tonalidades diferentes Aí se você pesquisar no banco de imagem do Google, tá? Então o que eu tô replicando Depois eu vou mostrar uma foto pra vocês De qual que a gente tá replicando A gente tá replicando esse que tem umas manchas cinza, tá? Tem um que tem esse granulação de preto Aparecendo mais, tá? Os grãos de preto são maiores E tem uns que é da forma que o Denis tá fazendo, tá vendo? E ó, olha o tanto de massa que vocês viram eu botar Ainda tem massa aqui, ó Tá vendo? O cinza eu tô usando bem pouco Ou seja, vai dar pra me fechar todo esse tampo aqui Que depois eu vou passar a medida pra vocês E vai ficar algo bem legal O Denis tá com bastante alto relevo Sim, depois a gente dá uma alisada E o resto a gente vai tirar na lixa, tá? Não tem como Devido ter essas granulações do lápis de cera Não tem como a gente alisar agora Aí o que vai acontecer na hora que a gente for fazer o lixamento? Devido ser lápis de cera A lixa come esse lápis de cera E vai deixar essa massa toda uniforme, tá bom? Bem coisa linda mesmo Então eu vou terminar de fechar todo esse tampo Vou botar pra secar E daqui a pouco a gente volta no lixamento Depois de ter esperado secar, né galera? Agora eu vou entrar no lixamento Vocês veem que aqui tá tudo branco Se ela abrir um pouco o amplitude Vocês veem que aqui já tá bonito, tá vendo? Já tá com o característico de um granito E agora o que que eu faço? Com a lixadeira, com a lixa 220 A gente lixa, ó Vou dar só uma palhinha pra vocês Pra não ficar fazendo muito barulho Vocês veem que na hora que eu lixo só um pouco A gente já abre o detalhe, né? Do granito No caso, o flocado, né? O lápis de cera, ele começa a aparecer Olha que linda Ela tá filmando aí pra vocês, tá vendo? Requinte de detalhe Claro que ainda vai lixar mais Vai ver uma cobertura aqui de um produto Pra dar um brilho E agora eu vou fazer esse lixamento E já já a gente vem no produto Denis, eu não tenho lixadeira Lixa na mão, ó A lixinha 220 O Denis já deixou muito na mão também Beleza? Ó, o que que nós vamos fazer agora? Que eu já tô até fazendo Tô selando, tá? Qual o produto que eu tô utilizando pra selar? O produto que a gente utiliza sempre, né? Que é a queridinha do Brasil É lastimente smart resina Ela já vai funcionar como um prime E como uma seladora Denis, se eu só quiser deixar assim Pode? Pode Mas você não vai ter a resistência E a vidrificação necessária Pra você poder Tá Botando um prato quente Uma panela quente Ou seja Ela não vai ter uma resistência necessária, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar duas demandas de smart resina Vou esperar A secar O que que eu tô fazendo aqui? Eu tô selando a minha massa acrílica E após isso A gente pode entrar aqui em cima Ou com verniz PU, né? Que é um verniz de poliuretano Ou com a resina epóxi Você entrando com epóxi Você tem a vantagem Que você vai vidrificar todo o efeito E vai te dar um alto brilho O PU também Ele vai te dar um brilho top Mas o porcelanato líquido É sem igual, né galera? Então a gente vai entrar aqui Com epóxi aqui Pra vocês poderem estar vendo Essa imitação de branco pitaia Granito branco pitaia Então daqui a pouco a gente volta, galera Galera, depois de ter Esperado secar, né? Eu fitei, tá? Fitei com a fita crepe normal Você tanto pode usar a branca Como usar a verde Eu gosto mais da verde Porque ela tem mais cola Mas olha como é que já tá lindo Aqui, o que que você poderia fazer? Ou você entra com verniz PU, tá? Que é um verniz de poliuretano Que ele vai te dar brilho resistência Entra com epóxi Que é o que eu vou fazer aqui, né? Pra dar uma vidrificação E realmente ficar parecendo Um mármore Ou um granito E você pode entrar com a resina acrílica A base de água Porém a menos resistência Vai ser a resina acrílica A base de água Ainda mais se tratar De uma bancada de pia De uma ilha Ou lugar que vai botar Algum tipo de objeto quente Então vamos, ó Feito já o trabalho Eu gostei da cor que ficou Agora a gente vai pra resina, tá? A resina que eu utilizo É essa aqui, ó É lastimente porcelanato líquido cristal, tá? Que é da Dry Leves Você vai encontrar no site www.escutoveio.com E comprando com o cupom de desconto Da WDCK 050 Você vai ter um desconto top Tecnologia italiana E é uma das melhores resinas Do Brasil, tá bom, galera? É uma resina bem clarinha Vocês vão ver Que eu vou botar aqui, ó Aí, ó Vou botar aproximadamente aqui, ó 600 gramas, tá? Ó Botei 400 E vou entrar com 200 Do endurecedor, tá bom? Vou botar o endurecedor aqui E o que eu vou fazer? Eu vou bater essa resina De 4 a 5 minutos, beleza? Aí eu volto Pra gente poder fazer O derramamento lá Ó Depois de ter misturado Toda a resina O que a gente faz? A gente derrama no tampo, ó Derrama aos poucos aí, ó E com a espátula A gente, ó Leva Lembrando que essa Que essa resina Ela é auto nivelante, tá, galera? Então ela vai se nivelar Por todo o tampo, ó Eu vou só andar com ela aqui, ó E ela vai se auto nivelar O que eu vou fazer agora? Eu vou espalhar Toda essa resina aqui, tá? De forma uniforme aqui, ó Por todos os lados, ó Lembrando que a mesa Tem que estar sempre nivelada, tá, galera? A mesa já foi nivelada Eu falo isso em todo vídeo Minha mesa tá nivelada Se a mesa tiver descaída O que que vai acontecer? A resina vai pra um lado só Então eu vou espalhar Toda essa resina no tampo aqui E daqui a pouco Volto com mais uma parte Pra gente ver como é que tá ficando Aí, galera, ó O que que eu vou fazer aqui agora? Tá vendo? Olha o espetáculo que tá ficando Vocês estão vendo? Tá dando pra pegar o brilho, mozão? Tá certo Olha aí Já vidrificou tudo, tá? Já tá parecendo uma pedra de granito Agora Ficou as microbolha Porque é incolor Fica imperceptível de ver O que que a gente faz, ó? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Eu tô fazendo todas as microbolhas, tá bom? E tô espelhando todo o meu efeito Olha como é que ficou um efeito vidrificado Bem coisa linda Entendeu? Agora o que que acontece aqui? A gente espera secar, né? Espera secar aqui por... De quatro a seis horas Pra depois a gente tirar todas as fitas das laterais E o efeito está pronto Mas olha como é que você muda É... Faz uma bancada de pia É... Você faz uma ilha Bem fácil Olha aí Um... Branco pitaia, tá galera? Um lindo branco pitaia Feito com epóxi Lápis de cera E massa acrílica Olha que top que ficou Então vou dar mais um talentinho aqui Daqui a pouco eu trago a finalização pra vocês Galera, finalização do trabalho Olha o espetáculo que ficou Mozão dando requinte de detalhe Olha que branco pitaia lindo, tá? Olha que lindo que ficou Vou dar um requinte de detalhe aí pra vocês poderem Tá vendo, tá? Celular quase colado Ó O brilho é intenso, tá galera? Só que devido a ter... Ó, tá vendo? Ó, refletindo tudo Vou tentar pegar lá uma lâmpada Que tá lá na casa do vizinho Lá no poste Ó, lá no cantinho A lâmpada refletindo lá Lá no cantinho, tá vendo? Ó Tudo se refletindo, ó Só que devido a ser uma cor branca, né galera? Ó Mas tá tudo refletindo, tá? Isso aqui virou um espelho Tá? Tá vidrificado todo o efeito E a gente criou esse lindo branco pitaia aí Olha só, por um todo, ó Uma mesa, tá? Bem linda, ó Ficou show de bola Mais um trabalho do WDC Top de linha Se vocês olharem, ó Olha que top que tá ficando Lindo demais, né galera? Muito, muito, muito lindo mesmo Então é isso aí Desde já Agradeço, galera Like no canal Compartilhe o vídeo Se inscrevam Que é pra gente poder tá trazendo esse tipo de trabalho E tá ajudando a todos vocês Um abraço a todos Fique com Deus E até o próximo trabalho da WDC Esse tampo ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera Então é isso aí É isso aí E aí Parece-nos Eu vou criar um aparelho Pra gente E aí